Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Antes de eu falar o nome do vídeo, vamos trocar de câmera. Agora dá pra falar o nome do vídeo, mas... Por que a gente tá com esse meião? Ah, porque o vídeo de hoje é... Desafio... Colorindo com... Três cores... Na meia! Na meia, gente! Hum, mas que chulé... Mentira, gente! Tá limpinha! Tá limpinha! É um meião de futebol, né, Luluca? É, de futebol! Mas como a gente vai colorir aqui? É, acho que não vai dar aqui não, Luluca! Não vai dar aqui não, gente! Então nós vamos pra mesa, né, mami? Isso mesmo! Mas antes... Já deixe seu like! Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito! Ative a sua inscrição clicando no sininho! E bora lá pro vídeo! Produção, salta a vinheta! E hoje nós vamos poder escolher as três cores? Hoje não! Tudo bem, Luluca! Tudo bem, gente! O que vale é... Diversão! Antes de começar esse vídeo, eu vou dar um recadinho bem rápido pra vocês! Eu tô muito feliz porque no dia 21 de julho eu vou estar no Rio de Janeiro! Na livraria Saraiva do New York City Center, barra shopping! Confira as regras aqui na descrição desse vídeo! Eu espero vocês lá! Ganha o desafio! Quem tiver a meia mais bonita! Quem escolhe a meia mais bonita... São... Vocês! Eu vou pensar nas cores que eu quero pegar, vamos lá! Eu quero pegar roxo, azul e rosa! Ah! Tinha rosa! Tinha rosa! Jockey! Pó! Você escolhe a primeira! Viu? Viu! Mentalizou? Mentalizei! Então, agora põe a sua venda nos olhos... Não! Aqui... Cadê? Cadê? Aqui, Alu! Deixa aí mesmo! Ah, obrigada! Próxima, Aluluca! Sua segunda! Essa! É ruim? Essa! Pode abrir, Aluluca! E aí, o que você achou? Pô, meu pô! Ah, tá muito feliz! E aí, Aluluca! Eu sinto lhe informar, mas eu peguei as melhores cores! Ah, não! Mas ainda tem cor bem bonita aqui, ó! Eu quero essas três! Beleza! Barulheira! Pronto! Vai! Pode? Pode! Um! Tá! Pega a sua segunda! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Duas! Três! Pode tirar, Aluluca? É, Aluluca! Acho que eu vou trocar! Não! Essas são as minhas três cores nossas, gente! Eu adorei! E essas são as minhas três! Vira assim, Aluluca! Aí dá pra mostrar melhor, ó! Ah, tá! Obrigada! Bora lá, Aluluca! Bora lá, gente! Vou escolher um pé aqui! Escolher esse pezito! Pezito, pezito! Suave, suave, suave! Vamos no pegando, pezito, pezito! Já, vai começar a pular mais bonita! Vou! Valendo! 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 Eu não sei o que fazer! É, eu também não sei! Ui! Não sei se vai ficar bom, hein, Aluluca? Vai! Vai ficá, Aluluca! Ye, ye! Ye, 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 ye! Se ficar bem divertida, dá pra colocar pra andar de patins, né? Nossa, é verdade, né? Quem aí gosta daquelas meias coloridas? Ah, eu gosto! Você já viu uma cheia de estrela? É bem legal aquela de estrela! E aí, gente? O que vocês estão achando da minha meioca? Tá bonita? A minha eu não sei o que vai dar, porque eu acho que as cores não combinam muito, sabe? Você quer que eu diga a verdade ou o que você quer ouvir? É, pode falar a verdade, Aluluca! Tá meio estranho! Tá, né, Aluluca? Tudo bem! Tá, então agora vou fazer um negócio aqui, gente! Vai ficar estranho? Não sei! Quando você esticar, ó, não pode esquecer... Ai, mas eu fiz nas laterais! Você tá pintando ela assim, certo? Eu tô pintando errado, gente! Não pode esquecer que você vai abrir ela de assim, ó! Ai! Faz também a frente, completa! Mami, eu acho que vai ficar uma meia bonitinha, 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 bonitinha... Não sei não, Aluluca! Não sei não! Gente, toma bastante tempo ficar pintando aqui a meia! Então a gente vai dar uma evoluída e a gente já volta com vocês! Isso mesmo! Até já! Até já! Já acabou? Não, não acabei! Mas eu acho que o meu tá ficando legalzito, Mami! Apesar de eu não ter gostado muito das cores que eu tirei, eu acho que eu tô gostando do meu desenho! Ai! Vou mostrar aqui, ó, o que eu tô fazendo! Eu fiz umas faixas usando essa parte canelada da meia, uns corações na parte da frente, deixei bastante parte em branco da meia e faixas coloridas! E atrás eu tentei fazer uma flor, mas não deu muito certo! Aqui, nessa parte do meio, eu fiz umas listras que eu vi que tem umas lojas no shopping que vendem meias assim listradas! É verdade! E daí eu achei bem bonita, daí eu quis fazer, hein, gente! Daí aqui embaixo eu fiz umas bolinhas e desse lado eu fiz uns desenhinhos aleatórios mesmo! Bora, cabalo! Luca! Bora! Então acelera aí! Ô, minha filha, que dá graça! E não imagino o que vai acontecer quando eu borrifar o álcool! Vamos ver! Já acabei minhas duas meias e tinha um papel pra não sujar a mesa que já tá todo sujo! Essa aqui foi a meia que eu fiz depois, a segunda meia que eu fiz e ficou assim, gente! Lu, acho que vai ficar uma meia maluquinha, como você! Vai, gente! Vai ficar uma meia bem doidinha! Pra variar, suas cores ficaram galácticas! Sim! Ai, eu não fiz do outro lado! Falta muito, Lu? Não, já tô acabando! Nossa, obra-prima tá linda, ó! Tomei! Chegou a hora de vocês votarem? Sim! Vamos vestir as meias, então, Luluca? Vamos lá! Bora lá! E aí, gente? A meia da Tia Selly... Mostra dos lados, mami! Ai, tem... Você fez igual, né? Eu fiz iguais! As duas são iguais, gente! Eu não sou maluquinha! Eu sou, gente! Vamos primeiro nesse pé! Aqui tem escrito Lulu, olhem que legal! Lulu! Daí tem umas bolas, que vai subindo, tem umas listras, bolinhas... Aqui tem uns triângulos... Subiu, tem um oceano, um oceano aqui e mais listras! Listras, 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 listras! E aqui tem um rabiscado! Obra de arte obstrata! Obstrata! Já traz o que jogar um joguinho da velha, gente, ó! Então, votem aí! Meia da Tia Selly... Uou! Ou meia da Luluca! Nós colocamos aqui pra vocês votarem antes da gente colocar o álcool! Porque quando a gente tacar o álcool aqui, a gente não sabe o que vai acontecer! Pode ser que vire só um borrãozão! Pode! Mas pode ser que vire uma coisa muito mais bonita do que tá agora! Pode ser! Então, bora lá! Bora lá! Uhul! Quanto mais álcool, mais a tinta sai, né, mami? Exatamente! Então, vou rifar bem pouquinho! Bem pouquinho! Essa parte do álcool, vocês podem pedir pra um adulto ajudar, pelo menos supervisionar! É! Apoie em cima de alguma superfície que possa... Que possa... Pegar tinta embaixo! Pegar, isso! E bora lá, Luluca! Bora lá! E nossa mesa é de vidro, então não tem muito problema, né, mami? É! Desse lado... Ih! Essas daqui, ó! Ó como vai apagando, gente, ó! Uhul! Nossa, mas sei lá, parece que dá uma mexida! Parece! E agora aqui, nessas faixas? Ih, foi muito, hein! Você achou, Lu? Eu achei! Não, ó! Agora eu, mami! Eu já vou jogar... Tá corajosa? Eu tô! Aqui! Certo! Daí já vira, né? Pode virar! Acho que eu vou dar mais uma jogada aqui! Isso! Tá bom, né? Vai ficar linda, Lu! Agora desse lado! Aqui nas bolinhas... Acabei, mami! Vai pra outra? Vou! Vou! E eu vou! E eu vou! Agora eu vou colocar aqui, ó! Ó, gente, agora dá pra ver o jogo da Vera melhor, ó! Aqui, ó! Bolinha, bolinha, bolinha! Venceu! Daí aqui tem dois xizinhos e outro xizinho aqui! Mami, não mudou tanto, né? Mas as tintas deram uma entrada, uma na outra! Uma misturada, né, Lu? Sim, uma misturada! Não uma grande misturada, como a gente pensava! É, talvez se tivesse borrifado mais álcool, ou fosse um outro tipo de tinta, né? Ou o tecido, às vezes, né, mami? É! Que a gente... Ó, aqui dá pra ver bem! Fica mais manchado, né, Lu? Aqui também, ó! E você não espirrou na flor! Mostra a flor! Verdade! Nem na flor... E nem nos corações, ó! E aí, qual meia ficou mais bonita? A minha! A minha! Da Luluca! Da Luluca! Vamos passear com as meias, então? Vamos! Assim que elas secarem! É! E, mami, a gente vai ter que esperar até amanhã! Pois é! Quanto tempo! Mostra aqui o detalhe das suas mãos! Nossa, super chique! Vou tirar e fazer assim, ó! A mão tá tie-dye! É, a mão tá bem tie-dye! O meu tá um tie-dye roxo! Amei gravar esse vídeo! Luluca, e você? Eu também! Nossa, foi muito divertido! E espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! Isso aí! Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito! Ative as notificações clicando no sininho! Um super beijo! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, yuppie!